O tema de hoje é a soberania de Deus. Abra a sua Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Estamos todos, quem já encontrou a Bíblia, por favor, nós mostramos sempre no telão, mas é bom que todos tenham o hábito de manusear a Bíblia. A Bíblia é o livro por excelência, é o livro dos livros. É na Bíblia que nós encontramos Deus. Quando o apóstolo Miguel Anjo abre a Bíblia, Deus fala, porque a palavra é viva e é eficaz. Diz assim a palavra do Senhor em 2 Coríntios 3, versículo 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e bendito, Senhor dos senhores e rei de reis, a mesa está posta, o anjo servirá o alimento, porque nem só do pão vive o homem, mas toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, Deus, agora aquietamos o nosso espírito para ouvirmos o teu recado que gerará crescimento na graça e no conhecimento de Deus. em nome de Jesus e todo o povo do Senhor diga amém. Obrigado, meu bispo amado. Meus filhos queridos, meus filhinhos na fé, minha família, família de Deus, santos preciosos, aqueles que têm o seu nome inscrito no livro da vida, aqueles que são um espírito com Jesus, aqueles que foram selados para o dia da redenção, aqueles que são o selo do meu apostolado. Hoje nós vamos tratar, nesta aula número 8, do módulo 5, do nosso curso de teologia Casa sobre a Rocha, vamos tratar desse tema que na realidade é o tema que sustenta a vida espiritual, a soberania de Deus. Aqui no nosso pensamento diz assim, a soberania de Deus tem sido ultrajada ao longo dos anos por aqueles que, por soberba, criaram um Deus pequeno e frágil e um homem forte e poderoso negam a graça de Deus pensando de si além do que convém, discutem com Deus como se o oleiro não tivesse direito sobre a massa. A Bíblia toda evidencia um único Deus todo poderoso e um homem de barro. Então vamos pensar na palavra soberania ou soberano. Você sabe que não existe na Bíblia Sagrada um versículo dizendo soberania é. Não existe. Existem vários versículos, muitos versículos que comprovam a soberania de Deus. Então vamos ver primeiro do original o que que quer dizer soberania. Essa palavra soberania vem de três palavras gregas. Despotes quer dizer autoridade suprema quem tem autoridade suprema sobre a nossa vida é Deus. É o Senhor Jesus Cristo. Autoridade suprema quer dizer que não existe ninguém comparável ou que se aproxime desta despotesse. Aí vem a palavra portuguesa despotá só que é um despotesse em amor. Então ele diz que tem a autoridade suprema sobre as nossas vidas sobre a igreja sobre a criação. Mas essa palavra soberania também vem do grego arcom que quer dizer governante. Portanto nós temos um Deus cujo nome é Jesus Cristo que tem a autoridade suprema e é ele que governa a igreja governa as nossas vidas e governa o mundo. Mas é uma palavra mais dunaste que quer dizer poder absoluto. Então vamos pensar que o Deus da Bíblia sagrada é um Deus de autoridade suprema é um Deus que governa e é um Deus que tem poder absoluto. Você gostaria de dar um aplauso ao senhor? Então eu vou acrescentar alguns versículos para que você anote na sua apostila. para que você comece a entender que o Deus da Bíblia não é o Deus do vidro do óleo do sal das meias das fronhas e desse tipo de vida que tanto afronta a glória de Deus que é a vida da lei do judaísmo. Por exemplo veja em Jeremias 10, 6 e 7 diz assim ninguém há semelhante a ti. ó senhor tu és grande e grande é o poder do teu nome depois diz no versículo 7 quem te não temeria a ti ó rei das nações pois isto te é devido o ser humano deve a Deus o temor porque entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino ninguém há semelhante a ti sim mas apóstolo mas Buda Maomé Confúcio Xirvá não há ninguém semelhante a Deus ninguém semelhante a Deus ele é Deus único depois diz Daniel 4 25 serás expulso entre os homens e a tua morada será como os animais do campo dar-te-ão a comer ervas como os bois serás molhado do orvalho do céu passar-se-ão sete tempos por cima de ti até que conheças o Altíssimo que tem domínio sobre o reino dos homens e ele dá a quem quer ele tem domínio ele é ele é autoridade suprema ele é o governante ele é o poder absoluto ele dá a quem quer ele tem autoridade e domínio Paulo disse em 1 Timóteo 1 17 assim ao rei eterno imortal invisível Deus único honra glória pelos séculos dos séculos depois em Mateus 8 27 disse maravilhavam seus homens dizendo quem é este quem é este lá vem ele cantou Marilene nesse dia quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem às vezes o povo de Deus tem dificuldade em obedecer ao Senhor gosta de lutar contra Deus mas quem é este 1 Timóteo 6 15 diz o qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito único o soberano o rei de reis e o senhor de senhores Isaías 45 9 diz ai daquele que contende com o seu criador ai daquele que fica discutindo e lutando contra Deus não passa de um caco de barro entre os cacos acaso virá o barro que lhe dá a forma que fazes ou a tua obra não tem alça alguém pode discutir com Deus você sabe porque que eu tenho uma calma um tempero na minha vida de ministro não existe profissão mais arriscada mais dolorosa mais difícil do que ser um pastor você que me acompanha há muitos anos conhece este tempero este equilíbrio da minha vida porque eu acredito num Deus soberano eu acredito eu tenho uma uma facilidade de acreditar em Deus de depositar nele a minha esperança de acreditar que a Bíblia é verdadeira eu não sou um caco eu sou um vaso de barro mas caco eu não sou depois dizem Isaías 46 5 a quem me comparareis para que ele seja igual e que coisa semelhante confrontareis comigo então nós estamos esta manhã aprendendo aqui na igreja que este ministério é um ministério temente a Deus aqui não se discute com Deus se você quer discutir com Deus você está no lugar errado se você quer afrontar a glória de Deus você está no lugar errado nós somos uma igreja submetida a um pacto melhor e superior nós somos uma igreja que entendeu que tem um compromisso está em linha com o novo pacto de melhores e superiores promessas estamos aqui comprometidos com a graça de Deus meu amado esse trabalho é sério e Deus disse olha a quem você me compara a quem você está me comparando você é caco eu sou oleiro eu sou Deus então nós esta manhã temos que entender isto porque a soberania de Deus cria muitos problemas para as mentes limitadas do ser humano limitada na sua compreensão quando colocamos lado a lado o homem com Deus é aqui que começam a surgir os problemas você não vê que as pessoas dizem assim eu tenho livre arbítrio uau porque a bíblia diz que não que nem sequer esta palavra está na bíblia esta expressão livre arbítrio mas a tendência do homem a se equiparar com Deus você sabe eu já lhe expliquei o livre arbítrio essa doutrina que não está na bíblia nasceu no coração de Lúcifer e Isaías 14 ele disse eu subirei ao céu eu me sentarei no trono eu serei igual ao altíssimo eu vou disputar taco a taco com o chefe eu sou igual a ele eu vou sentar no mesmo trono então esse pensamento de repente se tornou ovos se tornaram ovos que Satanás foi colocando dentro da obra de Deus e esses ovos deixaram um cheiro sulforoso do inferno na maioria das mentes e corações das pessoas de que Deus é um deusinho eu posso discutir com ele ameaçar que rasgo a bíblia se eu quiser dizimo se eu não quiser dizimo ninguém tem nada a ver com a minha vida eu faço o que eu quero você sabe esse tipo de pensamento é a mente limitada do homem então Deus disse a quem você me compara você está me pondo lado a lado com quem com os demônios com o diabo com quem quem é o homem nessa terra todos morrem todos viram pó tem você um homem que meu amado não dê glórias aos homens você vai se dar mal a glória é dada a Deus o Deus que tem autoridade suprema que governa com poder absoluto agora nós vamos pensar que a igreja de Jesus é um ninho de piedade piedade vem do original grego eusébia quer dizer graça e neste ninho nós não podemos deixar se ocultarem aqui dentro ovos de satanás para mesclar a lei com a graça você sabe graça também eu gosto das expressões originais é charis charis quer dizer o que nos tornou e regozijo o que nos fez felizes Jesus veio trazer graça sobre graça ele veio trazer a plenitude de graça Moisés trouxe a lei Jesus trouxe a graça e a verdade ele é que nos tornou felizes ele é que nos fez em regozijo por causa do seu perdão incondicional seu amor incondicional sua misericórdia sua compaixão sua benevolência sua bondade para conosco olha quando você pensar em Deus não pense no Deus da lei pense no Deus charis no Deus da graça foi ele que te fez feliz foi ele que te tornou em regozijo ele veio trazer graça sobre graça quer dizer quando você começa a aprender a graça de Deus você está pronto para mais graça até que finalmente você vai poder dizer como dizia Paulo eu sou o que sou pela graça de Deus eu não sou o que sou porque uma irmã em Portugal ralou os joelhos por minha causa graças a Deus ralou os joelhos mas eu sou o que sou por Deus quem me curou foi Jesus Cristo sim mas ele usou o médico usou mas se Deus não tivesse curado amado você sabe eu tenho muita dificuldade de não dar só glórias a Deus eu só dou glórias a Deus uma vez uma senhora se aproximou de mim há muitos anos e disse se não fosse eu eu disse arreda satanás porque um dia você sabe um dia Pedro discutiu com Jesus disse não senhora você não vai morrer nada você não vai perder eu disse arreda porque satanás tinha colocado pensamentos ovos sulfurosos na cabeça dele e ele achava que podia brigar lutar com o que Jesus disse então Jesus disse opa arreda não faça isso temos que nos habituar a ter o nosso comportamento padrão nesta igreja de reconhecer a honra louvor e a glória somente na soberania de Deus amado eu não tenho medo de nada pode chover canivete cair pedra de granizo mudar o plano econômico do mundo Deus da bíblia disse eu não te abandonarei eu não te deixarei órfão diz que é o nosso escudo e proteção ele é o escudo ele é campo anjos a nossa volta ele é protetor ele é abençoador ele é soberano senhor às vezes eu ponho a pensar o que as pessoas pensam que é Deus ele mesmo disse a quem você me compara como você imagina Deus um velhinho sentado de barbas brancas depois um outro filho ensanguentado depois uma pomba quem é o Deus da bíblia sagrada ele sabe um dia três homens disseram não vamos nos curvar a um rei o rei disse é legal bota os caras dentro de uma fornalha de fogo ei acende sete vezes bota mais gás e lenha mezaque sadraque e berenico disseram olha se Deus me quiser livrar livra se não quiser paciência vamos morrer mas não vamos nos curvar o rei entraram o rei disse fecha a boca do forno mais fogo em cima dos caras deixaram arder bastante 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 meia hora depois abriram o rei disse peraí mas eu coloquei três lá dentro tem um quarto eia o fogo não chamusca nem o cabelo deles a roupa peraí mas o problema é o quarto homem tem um homem lá dentro semelhante ao filho dos deuses um homem de branco meu amado chacamanta corrobada amado tem um tem um homem de branco aí a tua volta quando você estiver perante um juiz tem um juiz de juízes quando você estiver perante um advogado tem um advogado dos advogados quando você estiver perante a morte ele disse ainda que ande pelo centro veio da morte não acontecerá nada ainda que ande pelo vale da sombra da morte eu estarei contigo você vai andar no meio dos rios mas eles não se submergirão não fogam mas não te queimará eia tem lá um quarto homem você tem que crer em Deus desta forma senão você vai achar que se você Deus te abandonou vai para o inferno e tem um demônio para te pegar que a casca de banana vai te escorregar então ponto número um fala da soberania de Deus nos seus decretos Isaías 46 você sabe que eu amo tanto a Deus eu não arriscaria lutar com Deus eu vou te dar uma boa recomendação de um homem que tem 36 anos neste caminho já havia desgraças mais desgraçadas da terra não lute com Deus na lute ele tem a hora certa sabe Deus é on time o timing de Deus é uma coisa ele não chega antes não chega depois não abandona ele disse olha não vou te deixar órfão ponto nunca te abandonarei nunca te deixarei não então eu acredito nisso mas teve um irmão eu não quero saber o que aconteceu com o irmão que as vezes é infiel não é fiel a Deus não é honesto com Deus então se arrebentou todo e você vai dizer está vendo Deus vai ver a história dessa pessoa eu lhe conto a história dos fiéis a pessoa que não abriu mão um dia ameaçaram Daniel Daniel se você não parar de orar aí três vezes por dia você vai ser comido por leão ele disse tá bom então vamos lá ver quem é que manda mais seu leão se é Deus e quando jogaram ele dentro de uma cova e o rei ficou sem dormir a noite toda pesaroso porque ele era amigo do rei então nessa hora o leão avançou um monte de leões e pararam junto deles assim a gente não vai se meter com esta pessoa aqui meu Deus o Deus que nos ama é todo poderoso ele diz em Isaías 46, 9 e 10 lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade que eu sou Deus não há outro eu sou Deus não há outro semelhante a mim que desde o princípio anuncia o que há de acontecer desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam que digo o meu conselho permanecerá de pé farei toda a minha vontade não é a nossa é a dele a dele é boa é perfeita é agradável a nossa não presta amado em jeito de destaque ama, ama pois no dia seguinte já não ama já o odeia pois acredita na graça pois já não acredita um dia está com Deus um dia amado mude o foco da sua vida você se honrar esta palavra o Deus que diz nada sucede sem eu dizer sim você sabe que até o fio de cabelo da nossa cabeça está contado Deus conhece todos os cabelos que nós temos na cabeça ele conhece até a cor original do teu cabelo tem porque algumas irmãs estão aí pintem mesmo não tem problema nenhum pode pintar à vontade agora não não põe esse produto de enxofre que cai o cabelo Isaías 40 amém ah estamos recebendo aqui no 3G a minha amada esposa está dizendo que o Davizinho está bem graças a Deus graças a Deus Deus soberano a quem nós servimos amado Isaías 40 13 diz assim quem guiou o espírito do senhor ou como o seu conselheiro o ensinou o senhor não tem que ensinar Deus senhor eu gostaria de me casar mas se possível com o Joaquimzinho não deixa que Deus vai te dar o sabe o pedrinho mas não não ensine Deus não ensine Deus não faça como eu vejo líderes ameaçando com a Bíblia vou rasgar a Bíblia e Deus diz ah estou tão nervoso que eu vou roer até as unhas não faça isso seja submisso Deus a tua vontade é boa é perfeita é agradável a nossa não é boa nem perfeita nem agradável Salmo 139 16 diz os teus olhos me viram substância ainda informe no teu livro foram escritos todos os meus dias cada um deles é escrito e determinado quando nenhum deles havia você sabe quem é que podia fazer isso só Deus só o Senhor Jesus 1 Coríntios 2 7 falamos em sabedoria de Deus em mistério outrora oculto a qual Deus preordenou desde a eternidade para nossa glória quer dizer que Deus se revela em seus decretos em seus planos e antes de suceder ele anuncia primeiro os profetas amado tudo sabe tudo Deus calculou friamente divinamente não há erros em Deus não há pontivírgulas no que Deus disse que é continuação Deus é perfeito em todo o seu agir quantas vezes quando eu estava naquela cama do hospital lá em Angola apodrecendo em vida fete no cheiro bichos no corpo gangrena quase amputada uma perna parecia que era o fim do mundo quando Deus intervém a medicina sabe que tem um limite e graças a Deus nós temos a medicina para nos ajudar mas ela tem um limite é uma hora que a medicina diz é impossível aí Deus age nós temos testemunhos aqui aos montes desta igreja agora a soberania de Deus na vida dos escolhidos Romanos 9 11 não eram os gêmeos nascidos nem tinham praticado bem ou mal para que o propósito de Deus contra a eleição prevalecesse não por obras mas por aquele que chama então diz que esta soberania diz que Isaú e Jacó não tinham nascido ainda filhos de Isaac e Rebeca não tinham nascido e Deus já havia dito olha Isaú não vou gostar dele Jacó será o da salvação mas Isaú nasceu primeiro tinha o direito a primogenitura mas Deus age perfeito um dia deu-lhe uma fome já era meia noite e meia o macnodon estava fechado o Bob já não tinha picanha fatiada e ele disse o irmão pô eu troco a minha primogenitura me dá o teu prato de lentilhas era o cumprimento de um plano de Deus aquilo que era de Isaú passou para Jacó a primogenitura a benção diz que não tinham praticado o bem ou o mal mas isso havia sido decidido por Deus Deus decidiu tudo na tua vida olha tá disse há um decreto que diz que você é vencedor mais que vencedor há um decreto que já te deu vitória em todas as áreas da vida há um decreto de Deus com anjos sobre a tua vida há um decreto de Deus que nessa terra tu serias cabeça não cauda por cima não por baixo terás para emprestar não tomarás emprestar está decretado está decretado ah você sabe o que Deus decretou armas forjadas não prevalecem contra a tua vida e eu recebo essa palavra segundo Timóteo 1 9 diz que nos salvou foi ele nos chamou foi ele não foi o livre-arbítrio ele nos deu uma santa vocação você sabe que você tem uma vocação santa porque uma pessoa para orar para vir à igreja para dizimar para cantar hino para aplaudir isto é uma vocação não tem nem que ter vocação para engenheiro médico pintor artista cantor a nossa vocação é uma vocação santa Deus nos vocacionou para sermos santos diga eu sou santo não é que você tenha feito ou eu tenhamos feito alguma coisa foi pela obra completa da cruz do calvário isso é uma santa vocação diz que não é segundo as obras conforme a sua mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos então quando você chegou aqui a essa terra você chegou como ovelha em pecado na sua carne por causa do primeiro adão mas sempre foste ovelha estávamos desgarrados mas um dia ouvimos esta voz lá vem ele e sabe Deus é tão bom que ele diz que há mais regozijo no céu quando um um pecador se arrepende quando noventa e nove justos acham que não precisam de arrependimento Deus te deu muito valor não olhe para um espelho e diga eu sou um miserável de um pecador eu sou pó eu sou um gafanhoto nunca mais diga aí diga assim eu tenho a imagem e a semelhança do senhor você acha que o senhor tem imagem de gafanhoto nem acredite que existe uma evolução não olha nós não somos evolucionistas aqui não se acredita em teoria de Charles Darwin aqui se acredita em criacionismo fomos criados a imagem e semelhança de Deus aqui não tem ninguém que veio do macaco o meu tetravô não era macaco o meu tetravô se chamava ferreira eu sabe não tem nada não temos nada a ver com as mentiras do mundo por que que então se viemos do macaco por que que parou aqui a evolução por que que não continuou evoluindo ah não primeiro era o macaco o homem sabe depois foi levantando até que viramos nós e aí parou a evolução por que que agora não nos tornamos etes que voam e que por que parou aqui parou aqui porque Deus não fez evolução Deus fez criação este é o Deus soberano da Bíblia Sagrada a soberania de Deus na vida dos escolhidos em Atos 13, 48 diz os gentios ouvindo isto regozijavam se glorificavam a palavra do Senhor e credam todos os que haviam sido destinados para a vida eterna e os que não creram não foram destinados para a vida eterna são os filhos da perdição você sabe Deus disse as minhas ovelhas homem a minha voz não a voz de estranhos a minha voz você está ouvindo a voz de Deus você sabe que o homem natural não consegue entender isto diz que é loucura Romanos 9, 23 a fim de que também desse a conhecer a riqueza da sua glória em voz de misericórdia que para a glória preparou ele preparou de antemão antes de virmos a esta terra quando Deus criou o nosso espírito a nossa identidade é o espírito aí Deus colocou o espírito no ventre da nossa mãe nossos pais tinham a capacidade de gerar a carne mas não tinham capacidade de gerar o espírito então nós somos revestidos de pele ossos, sangue, tendões de um corpo mas a nossa identidade é um espírito que foi decretado que de antemão você antes de nenhum dia ainda existir nada Deus disse que quando você chegasse a esta terra você seria um vaso de misericórdia e quem pode determinar isto Jesus só Jesus é a soberania na vida dos escolhidos Mateus 25, 33 e por as ovelhas a sua direita e os cabritos a esquerda então nesta terra o Deus soberano criou ovelhas e cabritos trigo e joio misericórdia e ira da salvação da perdição ah apóstolo não pode peraí não acredito nisso o problema é seu lá está você lutando com Deus é porque a tua mente é limitada acha que Deus não poderia fazer isso mas Deus fez João 17, 6 manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo eram teus tu me desconfiaste e eles tem guardado a tua palavra então você sabe quem são as pessoas que vão viver a eternidade não pense todo mundo que ouve a palavra não o que guarda deixa eu dizer uma coisa nós temos muitos jovens aqui esta manhã ouça seu pai e sua mãe tem que ser honrados se você quer viver vida longa você tem que honrar seu pai e sua mãe não lute com seu pai e sua mãe Deus colocou autoridade sobre a vida do teu pai e da tua mãe para você obter o dia que você for o dono do teu dinheiro e constituir a tua família já é outro problema mesmo assim a honra ao pai e mãe devem ser dada eu tenho uma mãe de 87 anos internada no CTI de um hospital e eu e o meu irmão estamos em lágrimas porque é a nossa mãe que precisa de honra então as vezes as pessoas dizem não mas eu agora não a bíblia diz que é salvo quem guarda a palavra mas não é turma que anda aí no oba-oba tico-tico no fubá um dia está aqui mas um dia está ali um dia não guardou a palavra não é discípulo não é salvo mas olha e as pessoas que estão lutando contra a graça de Deus meu irmão você nem sabe o que é horrível cair nas mãos do Deus vivo você não sabe o que é pisotear ultrajar o sangue da aliança profanar o sangue ultrajar o espírito da graça você não sabe o que isso quer dizer a dimensão da espiritualidade é uma coisa que o ser humano limitado muitas vezes não consegue atingir então João 15 16 diz assim a palavra do Senhor não fostes vós que me escolheste pelo contrário eu vos escolhi ponto Deus está dizendo à igreja não me venha com essa conversa fiada de livre-arbítrio porque não está na minha palavra fui eu que decidi tudo e graças a Deus que Deus decidiu porque irmãos agora você vai ver que existe soberania de Deus na semente da perdição até aqui vimos nos escolhidos olha lá Romanos 9 22 que diremos pois querendo Deus mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder suportou com muita longa animidade os vasos de ira preparados para a perdição gostoso um vaso de ira pode se converter não ele foi preparado por Deus para a perdição pode um cabrito se converter não ele foi preparado para a perdição ele tropeça na palavra ele não aceita porque o tchan disto tudo é a palavra creu na palavra viveu a palavra é da salvação começa a dizer que não que tem um versículo aqui é tem um não tem milhares e as vezes um versículo arrasta uma pessoa profundo mas você sabe porque porque era para tropeçar na palavra não era da salvação João 17 12 quando eu estava com eles guardavam no teu nome que me deste proteger nenhum deles se perdeu exceto o filho da perdição para que se cumprisse a escritura então existem nesta terra filhos da perdição 1 João 2 19 eles saíram do nosso meio entretanto não eram dos nossos porque se tivessem sido dos nossos teriam permanecido conosco todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos você sabe que quando eu compreendi este versículo eu no passado eu adoecia cada vez que alguém saia da igreja eu passava um mês em depressão me escondia num quarto chorando o dia inteiro oh Deus tu sabes eu sou uma pessoa de oração sou íntegro sou da palavra ou aquela pessoa diz que me amava agora já não ama nada já encontrou algum erro já viu poxa saiu da igreja e eu passava meu amado até que um dia Deus me disse Miguel eles se foram porque não são dos nossos porque se a pessoa fosse teria permanecido isso significa que Deus tem soberania soberania sobre os filhos da semente da perdição salmo 58 3 diz assim desviam-se os ímpios desde a sua concepção enquanto nós desde a concepção aliás antes de nossos pais nos gerarem quando Deus nos gerou em espírito já éramos dele diz que há pessoas que desde a concepção nascem desviam-se lá dentro da barriga já se desviam nascem já se desengaminham e são mentirosos porque o pai deles é o pai da mentira então quando você nasceu e o médico ou a parteira pegou você ela estava pegando uma pessoa que nasceu salva ela não sabia só veio a saber quando ouviu a palavra da verdade e aí como era ovelha veio nós não sabíamos que éramos eu achava que eu era católico apostólico romana até a morte Deus um dia disse não tu és salvo eu não sabia mas quando eu vi a palavra da verdade eu passei a saber rompi com a igreja romana com a babilônia com a mãe das beretrizes e segui o curso de Deus na minha vida agora diz que há pessoas que quando nascem já estão desencaminhadas você acha que uma pessoa que pega o marido e corta os pedaços depois vira pastor você acredita nisso aqui como é que uma pessoa pega o marido corta os pedaços depois vai para a prisão e diz agora eu sou pastor acha que um filho de Deus pode matar e cortar os pedaços outra pessoa ah esfaqueou e degolou a avó foi preso mas agora se converteu eu não sabe eu tenho vou parar por aqui nesses meus comentários mas eu acho que ah porque tinha um irmão muito sábio mas estava chateado com a esposa se suicidou já está com Deus a bíblia diz que o suicida não entra o homicida não entra o parricida que mata o pai não entra o matricida que mata a mãe não entra o sodomita não entra o sodomita que é homossexual lésbica homossexual então eu acredito que a pessoa pode ter um desvio qualquer uma quando se converte mudou agora pensar que Deus aprova o homossexualismo é pensar contra Deus isso é contra Deus 1 Pedro 2.8 olha aí pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes que tropeçam na palavra são desobedientes mas para o que foram ou seja quando você vir uma pessoa lutar muito com a palavra tem dúvida como é que pode lutar contra a palavra que Deus deixou não luta contra a bula o indivíduo compra um remédio vem aquela bula grande efeito colateral não tome assim tome essa e a pessoa diz amém amém acorda de madrugada toma acredita chega na bíblia a pessoa diz humm predestinação isto me cheira a espiritismo Jeremias fala Deus antes que você fosse criado eu já te conhecia antes de ser gerado eu já te havia consagrado o profeta as nações humm tá bem isso deve ser mesa branca não não é mesa branca isso é soberania de Deus soberania de Deus Mateus 7 21 nem todo que me diz senhor senhor entrará no reino dos céus nem todo claro há muita gente que fica brincando com Deus lutando com as igrejas lutando com os líderes ó meu amado você sabe que 95% dos pastores morrem de coração por causa da maldade que se faz com a obra de Deus mas não são os filhos de Deus que fazem isso são os filhos do diabo aqueles que tropeçam na palavra então agora vamos ver a soberania de Deus e esse chamado livre-arbítrio efésios 1 11 diz assim nele digo fostes feitos herança predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade então a nossa predestinação não é uma decisão nossa é a vontade de Deus então não foi o homem foi a vontade de Deus efésios 2 1 ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados então não há livre-arbítrio estávamos mortos e Deus deu vida João 6,65 por causa disto é que vos tenho dito ninguém pode vir a mim se pelo pai não lhe for concedido você vê não é um homem não é o livre-arbítrio Atos 16,14 certa mulher chamada Lídia da cidade de Tiatira vendedora do púrpura temente a Deus nos escutava o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia veja era uma mulher religiosa mas que não entendia nada de Deus quando Paulo começou a pregar Deus veio soberanamente e lhe abriu o coração e se Deus não tivesse aberto o coração ela não teria entendido você está entendendo? não teria entendido Romanos 3,9 quem se concluiu? temos nós qualquer vantagem? não de forma nenhuma pois temos demonstrado todos os judeus e gregos estão debaixo do pegado amado não é Romanos 3,9 é 3,10 vamos lá depois vamos alterar aí Romanos 3,10 eu vou aqui na minha Bíblia Romanos 3,10 diz assim não há um justo não há um sequer então se não há um justo não há quem busque não há quem entenda versículo 11 vamos alterar onde diz 3,9 por gentileza perdão foi um lapso põe a 10,11 diz não há um justo não há quem busque não há quem entenda não há um sequer se não há quem busque nem entenda significa que você está entendendo porque Deus te fez entender como dizem os paulistas está entendendo você está entendendo porque Deus te abriu o coração é Ele que é soberano ponto número 5 a soberania de Deus é a proteção contra o mal Isaías 46,4 até a vossa velhice eu serei o mesmo até as cães brancas eu vos carregarei já o tenho feito levar-vos-ei carregar-vos-ei e vos então não há inferno para o povo de Deus inferno é para o diabo e os seus anjos não para o povo de Deus Isaías 54,7 por breve momento te deixei mas com grandes misericórdias torno-me a acolher-me por breve momento te deixei olha Deus me deixou andar na igreja católica temos aqui irmãos que vieram do espiritismo caminhos escuros escuros mas por um breve momento até que depois veio e com misericórdia voltou a acolher-nos Isaías 6,1 vim e tornemos para o Senhor porque ele nos despedaçou e nos sarará fez a ferida e ligará então isso quer dizer o que? que Deus permitiu a ferida Deus permitiu que algumas vidas tivessem sido despedaçadas como a minha eu sei o que é a luta que o Ademir está tendo até Deus me tirar dessa cadeira de rodas é uma luta eu sei a luta das muletas ver o corpo apodrecendo em mim então Deus permitiu ser despedaçado mas ele sarou e ele ligou se chama a soberania de Deus contra o mal Jó 26,13 não Oseias 6,1 que lemos foi Jó 26,13 pelo seu sopra clara aos céus e a sua mão fera o dragão veloz dragão veloz é o nome que Deus dá a satanás a serpente o dragão veloz diz que o sopro dele Deus instantaneamente resolve uma questão que as vezes o dragão veloz intenta contra a tua vida Apocalipse 14,11 tu és digno é 4,11 4,11 tu é você sabe começa a chegar a hora do almoço é a tapioca é que há pouco falei de tapioca você gosta filha de tapioca ah muito tapioca irmão Elias se o irmão pudesse ir fazer no instantinho em casa e trouxesse até o final do culto não dá tu és digno Senhor Deus de receber a glória honra poder todas as coisas tu criaste por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas então ele criou todas as coisas ele é soberano e quando o mal se aproxima ele envia anjos provêmbio 16,4 o Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da calamidade veja Deus é tão soberano que o perverso é para calamidade o santo não o justo e o santo é para a eternidade Lamentações 3,37 diz quem é aquele que diz e assim acontece quando o Senhor o não manda então Deus está dizendo quem é que pode dizer alguma coisa que vai acontecer se não for Deus a permitir pastor eu estou sendo ameaçado sim mas quem é quem é o que eu quero que você tenha como determinação na sua mente e no seu coração é que o Deus a quem servimos é o Deus todo poderoso é o Deus que governa não te abandona soberanamente dirige a tua vida e não importa que haja alguém que está dizendo que vai acontecer não foi Deus não vai acontecer não é a mão de Deus não pode prevalecer você tem que crer desta forma o Deus da Bíblia é soberano palavra final nossa vida está nas mãos do Deus soberano diga amém amém ela é controlada pela sua vontade ninguém pode ir contra esta autoridade temos que manter firme a nossa confiança pois para a nossa vida há grande galardão descansamos no cuidado dele por nós diga resta um descanso resta um repouso terminamos com Hebreus 13 5 a 6 seja a vossa vida sem avareza contentai-vos com as coisas que tendes porque Ele tem dito se Deus diz é verdade está na Bíblia eu creio de maneira nem alguma te deixarei nunca jamais te abandonarei de maneira mas toma seu pecado Deus disciplina corrige isso mas Ele diz abandonar você nunca então afirmemos confiantemente isto é para a igreja afirmar com o apóstolo o Senhor é o meu auxílio não temerei que me poderá fazer o homem diga nada diga nada e ao seu nome toda glória toda glória toda glória curva a sua cabeça por favor Pai amado e bendito semeamos a palavra e como ela é como uma semente que foi plantada em terra boa começa agora a germinar a 30 a 60 e a 100 por 1 o que tu mais crês a Deus e queres é ser crido é ser acreditado não como os homens ensinam pela doutrina dos homens mas como a tua palavra nos ensina um Deus todo poderoso então Senhor nesta hora que todos neste ministério aqueles que ouvem através da internet e do satélite tomem posse desta verdade da soberania de Deus e não temam porque grande é o galardão para o que confia no Senhor em nome de Jesus e todo o povo de Deus diga amém amém e amém vamos dar mais um aplauso ao Senhor vamos ficar de pé glória a Deus estenda suas mãos para o altar glória a Deus ai amado e bendito que maravilha termos passado estas três horas tão rápido Senhor que bom podermos ter investido na nossa vida espiritual agora vamos voltar aos nossos lares que esta graça maravilhosa de Deus o amor do Senhor as tuas consolações do Espírito Santo se manifestem eternamente em tua vida as canções de Deus te ponham a salvo de tudo livre de todo mal e que tenhas a semana mais abençoada da tua vida em nome de Jesus e o povo de Deus diga amém amém graças a Deus esta graça maravilhosa ele acompanha não saia sem abraçar alguns irmãos da igreja por favor domínio e poder pertencem a Jesus do Espírito Santo